E bem informado. E olha só, você que é homem, como anda a sua saúde, hein? Tô perguntando e puxando a orelha, porque homem, pra procurar ajuda médica, eu sei que é complicado. Mas eu quero te dizer que acontece no próximo sábado aqui em Itajaí, o dia H. A intenção é estimular o público masculino a buscar esse atendimento de saúde. E hoje eu recebo a Carolina, responsável pela saúde do homem na cidade de Itajaí. Boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Flávia, tudo bem? Como é cuidar da saúde do homem na cidade de Itajaí? Tem que puxar a orelha? Então, é uma tarefa um pouco recente pra mim, né? E a primeira ação que a gente fez, vocês nos ajudaram a divulgar, foi aquele levantamento, aquela enquete sobre acesso. E a ação de sábado, ela foi planejada justamente a partir da enquete. Olha só que legal. Os homens, eles sinalizaram muito a questão da incompatibilidade do horário de trabalho com o horário das nossas unidades de saúde, né? E teve um usuário em específico que falou, que sugeriu, então, a criação do dia H como um dia especial pra eles, que eles tivessem acesso ao que eles precisassem. E olha só que legal, a saúde escutando a comunidade e agora vocês se organizaram pra esse dia H. O que é o dia H? O que vai acontecer nesse dia pro homem que tá assistindo se organizar e a mulher, que o homem não tiver em casa, já conta pra ele? Isso mesmo. A ideia do dia H é justamente a gente facilitar o acesso, principalmente pra população trabalhadora. Então, nós vamos ter uma unidade de saúde, pelo menos por região, né? De saúde aberta ao público, fazendo consulta médica, consulta de enfermagem, testes rápidos, vacinação, consulta odontológica. E ainda algumas práticas integrativas, práticas de educação e saúde pra orientar esses homens, né? Nesse momento precioso que eles vão estar separando pra ir nas nossas unidades. Quando a gente fala de saúde do homem, assim, a mulher, ela tem mais o hábito de ir ao ginecologista, uma vez por ano, uma vez a cada um ano e meio, a gente tá ali, né? O homem não, o homem tem essa carência. O que você acha que falta, assim, pro homem procurar mais ajuda? Então, as pesquisas dizem, e também nesse levantamento apareceu, que tem algumas questões, né? Tem a questão da imagem do homem. Alguns homens têm receio do que vão encontrar nessa consulta, né? Eles têm medo mesmo de encontrar algum problema, de ter que resolver algum problema. Ah, entendi. Tem algumas questões da postura, às vezes, também do profissional que vai atender. Então, tem várias questões mesmo, mas o machismo, né? O que se espera do homem é que ele seja produtivo, saudável, viril, enfim, né? E você falando isso agora, eu lembrei do meu avô, que sempre dizia pra minha avó, quem procura, acha. Então, a gente não passa no médico porque a gente vai achar alguma coisa. E não, né? Hoje em dia, quando a gente fala principalmente de câncer, qualquer doença, quando a gente encontra essa doença mais cedo, tem muito mais chance de cura. E é isso que a gente tem que, como mulher, incentivar os homens que a gente conhece. Também. Na verdade, é exatamente isso. Se a gente identifica precocemente qualquer situação que seja, não precisa necessariamente ser um câncer, mas, por exemplo, uma hipertensão, né? Uma pressão alta. Se faz a identificação, faz o monitoramento e precisar entrar com medicação ou mudança de hábito, enfim. Receber as orientações necessárias pra que você evite um agravamento maior da sua situação de saúde, né? Esse é o grande objetivo. E chegou uma perguntinha agora do nosso público. Eles estão querendo saber se precisa agendar ou é só passar lá. Nós vamos ter as duas modalidades. Então, a gente está agendando, sim. Então, quem quer agendar pode entrar em contato com a unidade mais próxima da sua casa, como a gente tem uma por região. Então, pode ligar pra agendar ou entrar em contato com agentes de saúde ou recepcionista da unidade, mas também estaremos trabalhando com demanda espontânea. Então, não agendei, mas o marido se liberou, que é ir sábado, ou irmão, enfim. Quem quer ir sem agendar pode estar indo. Nós vamos ter profissionais pra atender. São todas as unidades de saúde? Não, são sete unidades básicas. Você lembra? Sim, lembro de cabeça, sim. Pode falar, então. Na Itaipava, zona rural é Itaipava e São Francisco, pro lado de lá. E aí temos Nossa Senhora das Graças, Imaruí, Rio Bonito, Cidade Nova 2, deixa eu ver, falei quatro? Seis. Seis. Então, falso. Se eu sei contar, votorentinho. Aí no Cordeiros é o votorentinho, aí fechamos sete. Então, quem se liberar, puder dar uma passadinha nessas unidades, vai conseguir esse atendimento de saúde. Outra dúvida que surgiu agora do nosso público é se nessas unidades também terão as vacinas contra a Covid e a vacina da gripe. A gente vai estar com as salas de vacina abertas, sim. Tendo dose, vai ter disponível. Mais alguma informação sobre o servente de saúde? Sim, a gente vai ter também no Centro de Referência de São Judas, que é o nosso centro de especialidades, o mutirão de cirurgia, né? É pospectone, minha é o nome, mas é a cirurgia de fimose. Então, a gente também aproveitou esse dia pra estar dando uma acelerada. Então, é porque sexta-feira é o dia nacional do homem, né? Então, sábado a gente resolveu fazer esse momento especial pra eles. Pra que eles se cuidem. Isso. E assim, é uma oportunidade, de repente, pro homem que nunca foi, né? No postinho perto da sua casa, já conhecer a equipe e criar essa proximidade também. Pra quando precisar, ele já sabe o que tem de atendimento ali no postinho perto da casa dele. Isso, pode ser sim. Sobre essa questão da fimose, são cirurgias que já têm um pedido? Isso. Vocês vão acelerar? Isso. A gente vai dar uma acelerada. Vamos ser pessoas que estão na fila, na ordem da fila, que estão sendo chamadas pra operar no sábado, de manhã. Ah, que legal também. Muito obrigada. Conte sempre com Ver Mais, que a gente tá aqui pra levar informação sobre saúde pro nosso público também. Tá bom. Até a próxima conversa. Até mais. Tchau, tchau.